Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar. Eu quero, antes de mais nada, abrir o programa falando sobre isso, porque eu sei que é um assunto latente. Eu sei que, por ser a minha primeira vez, publicamente, é o que as pessoas querem saber, é o que as pessoas estão em busca. Eu fui forçada... Gente, a Clara Castanho se pronunciou ontem, depois de tanto tempo sem falar, depois de tanto tempo em silêncio, a gente vai ver esse vídeo agora, tá bom? Já deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, e se inscreve no canal pra mais vídeos. Bora ver aí. Clara, bem-vinda! Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela sua participação, sua aparição, depois de muito tempo em televisão, não é? É minha primeira vez, minha primeira aparição pública. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a todos vocês. Eu escolhi vir aqui porque, principalmente você, Serginho, é muito cuidadoso, sempre me recebeu muito bem. É uma plateia sempre muito amistosa, muito cuidadosa, muito respeitosa. E meu coração tá muito acelerado. É muito provável que em algum momento eu vá chorar. Eu também. Eu quero te agradecer de verdade por esse espaço. Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar. Eu quero, antes de mais nada, abrir o programa falando sobre isso porque eu sei que é um assunto latente. Eu sei que, por ser a minha primeira vez, publicamente, é o que as pessoas querem saber. É o que as pessoas estão em busca. Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso. Além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família. Eu tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Uma equipe que me acolheu, me defendeu e me defende. Eu recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, já que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim, de alguma forma. Depois que eu vim a público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na justiça. E eu confio muito. Não só na justiça daqui, mas numa justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia, como eu podia. O que o meu psicológico podia aguentar e pode. E que bom que eu tô aqui. Que bom que é com você. Que bom que é com mulheres tão fortes, mulheres tão potentes. E aí, finalmente, eu consigo chorar. Finalmente, eu consigo colocar pra fora. E, mais uma vez, eu quero muito agradecer o acolhimento de cada um. Cada olhar de carinho, cada olhar de amor. Cada carinho que eu recebi, recebo todos os dias. Desculpa tomar tanto tempo. Imagina. Mas, que bom que foi agora. E que bom que foi dessa forma. Obrigada. Muito obrigado. Aplausos. 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 Na mesma sintonia de paz e harmonia que você merece. Muito obrigada. Aplausos. 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 Se houve realmente um abuso, a gente quer saber se está tendo alguma denúncia em cima desse abuso. Porque falar que vai calar as pessoas, que vai processar as pessoas por simplesmente as pessoas darem a opinião na internet, é fácil. Agora, denunciar uma pessoa que está aí fazendo novas vítimas, outras vítimas por aí, fica aquela pulga atrás da orelha, se não é uma pessoa famosa. Porque de repente é uma pessoa famosa e ela não pode abrir a boca, não pode falar nada. Essa é a verdade, essa é a minha opinião em relação a tudo isso. Mais uma vez ela enrolou, mais uma vez ela tirou dela fora e colocou a culpa no jornalista, que não tem nada a ver, só deu a informação, às vezes de forma errada, mas o papel dele ele fez, deu a informação e realmente estava acontecendo alguma coisa. Às vezes eles não sabiam ao certo o que estava acontecendo, por isso erraram. Mas, e o abusador? E aí, já fez alguma denúncia? Quando a gente pesquisa aqui, não tem nada a respeito disso, só pesquisar aqui se tem algum boletim aberto no nome de Clara Castanho, se tem algum processo. Essa a gente só encontra processos contra o Léo Dias e contra a Antônia Fontenelle. É somente isso, tá pessoal? Mais uma vez, esse tapa aí na cara da sociedade. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, tá bom? Deixa o like, não esquece de compartilhar o vídeo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí... E aí...